Música Chegando um momento que acho que o torcedor está esperando há muito tempo e talvez até espere até mesmo que a final do Catarinense, essa estreia. Como é que o Joinville, depois do estadual, se preparou, você trabalhou com algumas peças, tem reforços também, alguns até se machucaram. Como é que você vê o Joinville aí nessa estreia já no Maracanã, que é um palco sagrado também? Boa tarde a todos. Eu vejo, eu tenho uma expectativa muito positiva, porque desde quando nós obtemos acesso ano passado, já se iniciou um planejamento visando esse momento de estreia na Série A. As contratações, as renovações do contrato, as experiências que nós fizemos com os atletas da base. Enfim, não deixamos de lado o campeonato catarinense, que era um dos nossos objetivos, mas utilizamos esse período todo para nos prepararmos para a Série A, que era a nossa competição alvo, como já foi bem colocado por mim e até pelo presidente. E a nossa ideia era chegar no dia da estreia com a equipe já praticamente montada. Estamos chegando nesse jogo contra o Fluminense com a base de equipe bem treinada, confiante com a conquista do título. Os jogadores que chegaram tiveram o tempo para se adaptar ao grupo, então não caíram de paraquedas. Já se adaptaram à cidade, adaptaram ao grupo, já tiveram conhecimento do modelo de jogo, de como a equipe vem atuando. Então, quando isso acontece, te dá bastante tranquilidade para que você vá amanhã no Maracanã, que é um palco que todo mundo sonha em jogar, desde criança. E tenho a certeza e a convicção que vamos fazer um grande jogo, porque nos preparamos. E essa semana serviu para comprovar isso. Chegamos com a equipe praticamente definida. Temos algumas situações que nós vamos observar muito até em relação à equipe do Fluminense. Mas tenho certeza, volto a repetir para vocês, que o João Inviso se preparou bem e vai fazer uma grande competição. Emerson, por essa estreia, nesses dois dias que você treinou, você percebeu que você manteve os jogadores que terminaram em estadual. dá sequência, dá manutenção para esse grupo, e aos poucos ir colocando esses reforços. Mas, sem dúvida, lá quando o Fluminense dá manutenção a esses jogadores com entrosamento, é precaver para trazer até um bom resultado lá, aproveitando o entrosamento deles? Exatamente, até fazia parte do nosso planejamento o início do campeonato catarinense com a base da equipe que havia sido campeã. Se vocês analisarem, a equipe que terminou o jogo contra o Figueirense, vou pôr o Oliveira com o Oliveira já estava, só não tinha ano passado o Suelton, o Elton Júnior e o Kempis. Os demais jogadores todos estavam aqui ano passado. Nós terminamos praticamente com a linha de quatro toda do ano passado, somente o Suelton estava. No meio campo, nós tínhamos o Naldo, o Anselmo e o Marcelo. E na frente, nós não tínhamos o Edgar Júnior e o Évito, praticamente. Então, isso mostra que nós estávamos no caminho certo, mas durante a competição nós tivemos que alterar o nosso planejamento. Isso foi positivo, porque nós agregamos outros jogadores, serviu para que nós déssemos oportunidade para garotos da base, e chegássemos agora nessa fase do ano, não somente com 11 titulares. Hoje eu tenho várias opções e os jogadores estão com ritmo de jogo. Quem utilizar está com ritmo de jogo. Mesmo aqueles jogadores que chegaram depois, porque tiveram um tempo hábil para se adaptar e se preparar para a competição. E quanto a esse jogo contra o Fluminense especificamente, dispensa comentário à equipe do Fluminense, a qualidade dos jogadores. É um treinador que conhece bem a... Talvez não conheça a atual equipe de Joinville, mas conhece da história, conhece um pouco do nosso modelo de jogo também, porque acompanhou ano passado. E respeitamos. Mas o intuito do Joinville é sair aqui de Joinville, ir lá no Maracanã, e mesmo se tratando de estar jogando fora, mesmo que está se tratando de uma estreia de Série A que depois de muito tempo Joinville não participa. Mas a nossa ideia é como uma equipe grande, uma equipe que está em ascensão, ir lá no Maracanã e estrear com vitória. É, Nelson, sabe que, como falas muito no coletivo, mas eu queria fazer uma pergunta mais particular, porque segunda-feira tu completou 43? 43 anos. ganhou um presente que foi o prêmio de melhor treinador do Estado. Só que eu queria saber de ti, se o teu presente de 2015 não é ser treinador de uma equipe de Série A, estrear numa Série A, disputar uma Série A. Olha, é até uma, um termo que eu utilizo, e eu vou explicar para vocês, contando uma rápida história, porque eu utilizo esse termo, eu sempre falo mirar o sol, né, às vezes as pessoas não entendem. É, tinha um menino, que ele estava sendo observado por algumas pessoas, e ele pegava um punhado de pedras, e ele jogava na direção do sol. E no outro dia a mesma coisa, ele jogava na direção do sol. Até que um determinado rapaz perguntou para ele, poxa, o que você está tentando fazer? Não, estou tentando acertar o sol. Não, mas você não vai conseguir acertar o sol. Aí ele respondeu, cada vez que eu, cada vez que eu tento aqui, mais eu me aproximo da, eu estou mirando o sol, mas eu erro o sol, mas eu me aproximo das estrelas. Então, qual é o objetivo que eu coloco na cabeça dos meus jogadores quando começa uma competição? Nós vamos mirar o sol. É uma utopia, é um sonho, é uma loucura, eu estou falando aqui, em título de Série A, é, talvez seja, vem vir e voltando depois de 30 anos, sendo uma equipe de Santa Catarina, mas o Cristiúma chegou a uma Copa Libertadores da América, nós tivemos o São Caetano chegando a disputar um título, né, de campeonato brasileiro, o nosso vizinho aqui, Atlético Paranaense, foi campeão brasileiro, e outra vez foi vice-campeão, o Coritiba já foi campeão brasileiro. Então, está no momento das equipes de Santa Catarina, tirarem da cabeça, que são inferiores às demais do Brasil, talvez nós sejamos em termos de orçamento, em termos de estrutura, mas a nossa mentalidade não pode ser pequena. Então, nós vamos mirar sim, em buscar a melhor campanha possível, e eu como um treinador hoje de uma equipe de Série A, estou realizando um sonho, posso confessar para você, só que não adianta eu participar da Série A, e brigar o tempo todo por rebaixamento. Talvez isso seja uma realidade nossa, e nós não podemos ficar desonrados, se isso acontecer. Mas, nós temos que ter consciência, que nós temos capacidade de brigar por algo a mais, e é por esse algo a mais, que nós vamos estar brigando a partir de amanhã. Emerson, é óbvio que alguns valores foram agregados no Joinville, como por exemplo, o Marcelinho, o Dunkler, tantos outros jogadores, mas neste primeiro momento, você prioriza a base que te deu o título catarinense, essa meritocracia. O Marcelinho tem a questão burocrática, mas os outros atletas, você até teria eles à disposição para o jogo, alguns inclusive estão relacionados. Eu queria que você falasse um pouco dessa meritocracia para esse momento tão importante, que é o Joinville voltar numa Série A após 28 anos. eu trabalho muito com números, eu trabalho muito com números, e talvez aqui vocês vão pegar no meu pé, daqui a pouco isso aqui vai soar como... Por que que o Emerson, por que que o Emerson coloca o Bruno Aguiar e o Guti para jogar? O Bruno Aguiar e o Guti, eles formam uma defesa, uma dupla de zagueiros, que tem números excepcionais pelos Joinville, se vocês pegarem os jogos, a média de gols sofridos é menos de um gol, é inferior a um gol. Eu não estou tirando aqui o mérito do Drauzio, não estou tirando aqui do Alephi, mas é regularidade, você falou, é o mérito. Então, observo muito isso aí. Hoje, eu acredito que a equipe que vai entrar amanhã no Maracanã é a equipe que está tendo melhor rendimento nos treinamentos e nos jogos. Temos alguns jogadores que estão retornando. Já vou até antecipar para vocês, a única dúvida que eu tenho, e eu vou definir isso aí até hoje à noite na conversa que eu tenho com os jogadores, é em relação ao Anselmo ou Naldo, o Anselmo ou o Saci, perdão. Então, eu posso começar com o Saci, que vinha fazendo essa função e adiantar o Marcelo Costa. O Marcelo deve jogar na função que o Thiago Luiz, e é aquela coisa que eu falo, não adianta eu estar mentindo para vocês, o Thiago não vai para o jogo. E no lugar de se optar pelo Anselmo, o Anselmo faz a função que ele vinha fazendo com o Naldo, um dos dois sai um pouquinho mais para o jogo, muda um pouquinho a característica do jogador, mas o modelo do jogo, a característica de como nós vamos marcar o Fluminense, de como o Joinville vai jogar não vai mudar, vocês podem ter certeza disso. Pode acontecer, em determinado momento do jogo, o Joinville ficar um pouco mais atrás, até pela qualidade do adversário, mas falei para os jogadores, nós vamos marcar forte, nós vamos tentar jogar de gol para igual, e nós vamos buscar a vitória amanhã no Maracanã, porque é o início de competição, nós temos que aproveitar que nós estamos embalados, nós vamos pegar agora uma equipe que está há muito tempo sem jogar, acho que duas ou três semanas sem atuar, nós vamos depois enfrentar o São Paulo, vamos ter o Palmeiras primeiro, e depois o São Paulo, e o São Paulo provavelmente envolvido em Libertadores da América, então é um momento do Joinville decolar na competição, os jogadores ganharem mais confiança ainda, porque se você arrancar com resultados positivos perante essas três equipes, eleva a tua autoestima, e faz com que a equipe ganhe mais confiança e decole na competição, então essa é a nossa intenção. Emerson, durante toda a semana, e agora você também falou isso, os jogadores falaram, a imprensa fala sempre quando se fala na estreia, não se fala na estreia, ou só o Fluminense, se fala sempre no Maracanã, como é que tu lida com os jogadores nesse sentido, estrear nesse palco que foi final de Copa o ano passado, os jogadores de repente até não se deslumbrarem com isso, né? Até uma situação que foi conversada, falei com os mais novos, nós temos jogadores que já atuaram no Maracanã, mais velho, nesse novo Maracanã, nós temos, eu acredito que só, talvez os jogadores oriundos do Rio de Janeiro, o Dunkley, talvez tenha jogado, com certeza jogou, mas a maioria, eu acredito que 90%, 98% do grupo não tenha atuado no Maracanã novo ainda, olha, nós não podemos ir amanhã para bater foto, nós somos turistas, somos profissionais, e é o que eu falo para os meninos, para os meninos, para os mais velhos, nós temos jogadores ali, talvez como o Marcelo Costa, talvez como o Marcelinho Paraíba, que a intenção deles e o sonho maior deles seja estar disputando uma Série A, talvez eles não tenham ambições maiores de estar em uma seleção brasileira, talvez de jogar por outro clube de maior porte, talvez a ambição deles, como eu falei, é estar jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro, mas nós temos jogadores ali que tem capacidade para estar em uma seleção brasileira, que tem capacidade para jogar em clube de grande exterior, e eles vão enfrentar e vão atuar em palcos maiores, com uma projeção maior, então nós não podemos nos assustar não, isso vai fazer parte da história do Joinville agora, nós não podemos retroceder, temos que ficar contentes e felizes, porque se vamos estar jogando amanhã no Maracanã, que é o palco maior do futebol brasileiro, nós fizemos o que merecer, então é aquilo, temos que nos divertir, não podemos nos travar, porque a partir de agora, como eu falei, são jogos com caráter diferente, jogos com jogadores de qualidade, e se você ficar deslumbrado e se desconcentrar por 15, 20 minutos, você pode estar fadado a não conseguir vencer o jogo ou sair derrotado, então tem que ter a concentração, proibir de levar as máquinas fotográficas, mas pro proíbe, tem celular, só tem que ter a máquina fotográfica, tem celular hoje, bate uma fotinha ou outra, bate a fotinha, também vou bater também, mas não pode deslumbrar não, não pode deslumbrar, a partir do momento que a bola rolar, nós temos que estar muito concentrados, porque agora chegou o ápice do ano, chegou a competição ápice, a competição que nós miramos, e não podemos decepcionar um torcedor, e nos decepcionar, porque lutamos muito pra isso, e temos que buscar, como eu falei no início da entrevista aqui, voos maiores na competição. Tchau,